Seja bem-vinde ao podcast Pedaços de Humanidade, meu nome é Angela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Você não faz ideia do que me custou estar debaixo desse sistema e não enxergar as cordas, o poder da narrativa, daqueles que detêm o poder, me custaram. Me custou tudo. Me custou a vida, me custou a alma, me custou a independência financeira, me custou a sanidade, a perplexidade diante do belo, me custou a capacidade de perceber, entender, de ler e compreender o divergente, de simplesmente ouvir. Me custou tudo o fato de por décadas simplesmente aceitar e me submeter a uma narrativa mitológica capaz de conduzir a minha vontade e o meu pensamento. E aí me perguntam, e Jesus? Como dizia meu orientador, como diz meu orientador, Jesus, esse grande desconhecido dos crentes, que realmente os crentes não querem conhecer? Porque se estudassem, se pesquisassem, se fossem atrás de quem Jesus histórico foi, não iriam cair nessa falácia, nessa construção mitológica dos dogmas, das doutrinas, que apoia uma igreja imperial capitalista, uma igreja construída sobre o poder, o poder da narrativa. Não é uma questão de verdade, é uma questão de poder. Porque se fosse de verdade, a liberdade seria o crivo. Se fosse de verdade, não haveria medo do divergente, não haveria raiva ou cancelamento, não haveria julgamento, não haveria julgamento. Mas é tudo isso e muito mais um sistema que faz as mentes e os corações das pessoas serem escravas de abusos e violências, de todas as formas físicas, psicológicas, financeiras. Todo tipo de abuso a que fui submetida por décadas e que criou em mim um coração incapaz de viver, de ser humana, de perceber. E hoje, tudo o que deixei de viver, de construir o tempo, que se foi. A vida que se perdeu. Coisas que simplesmente eu não tive acesso, eu não consegui conquistar. E hoje sou medida pela produtividade, por aquilo que o poder julga ser capacidade. Sou questionada, julgada, demonizada, marginalizada, condenada. E nas bocas de quem abusa e violenta em nome de Deus, meu nome ainda permanece sendo pronunciado. Como se uma herege, como uma párea da sociedade, alguém que não venceu na vida. E enquanto tiverem recursos e tiverem saúde, vão continuar pisando, humilhando, menosprezando. E usando esse nome, para dizer, olha como ela acabou, olha onde ela está. Não construiu nada, não é nada, depende, é doente. E os rótulos são instrumentos dos abusadores, para manter e para submeter todos a essa escravidão. Essa reflexão poema foi gravada no dia 17 de setembro de 2021, após uma conversa com o meu amigo Wellington, por WhatsApp. Ele está na Espanha e nós trocamos algumas ideias às vezes. Espero que tenham gostado, essa reflexão fala um pouco da minha história pessoal. E a partir de agora vou compartilhar mais dessas mensagens. Grande abraço!